Inspirado no que há de mais moderno, em uma localização exclusiva, surge o mais novo ícone do Cidade Nobre. Monte Carlo Residencial. Uma magnífica obra de arquitetura com o mais alto padrão de qualidade. O Monte Carlo vem ampliar o conceito de morar bem. Um edifício moderno, com um projeto ousado, que ultrapassa o conceito do conforto, do design, da funcionalidade e da inovação. Pensado para absorver as novas tecnologias e permanecer constantemente atualizado, o Monte Carlo traz itens inéditos. E com tudo isso, a fachada só podia ser espetacular. Monte Carlo Residencial. Um salto para o futuro. Realização MonteBros Construtora.